Lewis Hamilton surpreendeu ao fazer convite inusitado a Neymar, Anitta e Gabriel Medina, imagem, reprodução, Instagram, nesta semana, Anitta. Neymar Jr. e Gabriel Medina receberam um convite para lá de inusitado do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. O britânico, demonstrando ter coragem de sobra, convocou o trio de brasileiros para saltar de paraquedas com ele. O convite foi feito pelas redes sociais. Tentei chamar meu irmão Neymar Jr. para pelar de paraquedas comigo essa manhã. A expressão facial dele não tem preço. De qualquer forma vou convencê-lo a ir comigo um dia. Gabriel Medina, Neymar, Anitta vamos todos, escreveu o automobilista, no Instagram. A cantora, que estourou em todo o Brasil após o lançamento do hit, Show das Poderosas, ao ler a mensagem do piloto, não se mostrou muito animada, não. De modo bem-humorado, Anitta respondeu que jamais se submeteria à experiência. Daquedas, eu, nunca, a a a a, disse ela. Veja, Lewis Hamilton surpreendeu ao fazer convite inusitado a Neymar, Anitta e Gabriel Medina. Imagem, reprodução, Instagram, comentários. Interaja você também, seta para baixo. Os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.